Unicorn Zombie Apocalypse Unicorn Zombie Apocalypse Pessoal Sejam bem vindos a mais um dia na minha vida E Hoje estamos aqui para Já estou preparado pessoal para o voo Oh filho calma lá Onde é que tu vais já Estou preparado já para o voo pessoal Porque hoje Porque hoje vamos ter Vamos ter Não é para aqui a porta Aqui é o quarto Está bem filho Para lá quieto e sossegado Como veem pessoal estou um bocado nervoso Porque Hoje vamos ter um jogo Fora do país Para o Para o O apuramento O apuramento para a Liga Europa Vamos ter o apuramento para a Liga Europa Vamos jogar o Primeiro jogo Vamos jogar o primeiro jogo agora para a Liga Europa Que é Agora vamos entrar na fase grupos Pronto O Digamos Digamos que é o Digamos que é o apuramento para Para a Liga Europa Vamos Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui à garagem Vamos aqui à garagem E vamos Vamos Filho já Entra Ver Olha agora entrei Olha o carazes Eu quero entrar na minha garagem Para não é em casa Caramba Caramba Pessoal Eu quero entrar em 5 minutos Eu já vi Tá Porque Pessoal Eu quero entrar em 5 minutos Amém. 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 Pronto pessoal já estou aqui. Desculpem lá. Ah finalmente o comando. O comando abriu. A minha garagem não estava a querer abrir malto. A minha garagem não estava a querer abrir mano. A minha garagem não estava a querer abrir. Não estava a querer abrir aqui a minha garagem. Não sei porque. Não me perguntem mano. Não me perguntem que eu também. Não me perguntem que eu não sabia porque é que a minha garagem estava a não a querer abrir. Vamos agarrar aqui num carrito pessoal. E vamos ali. E vamos ali até o aeroporto. Vamos pegar aqui talvez aqui na. Na. Na minha Aldi. E vamos até o aeroporto. Para. Para irmos ter com. Para irmos ter com a equipa não é. Como eu já disse no início. É. É o jogo de. É o jogo de. Para ir. Olha. Estou de não sei o que é que se passa. Não sei o que é que se passa. Meu. Estão. Estão. Estão Zé. Oh. Oh. Está maluco este? Olha agora vai para ali meu! Ah! Fogo! Oh maldito! Isto hoje está... estou marado de... Isto hoje a minha cabeça não deve andar bem! As minhas chaves dos carros... Eu abo é que... Passados sete... Passados sete meses após a lesão... Estas minhas chaves andavam a afetar um bocado a... Carcimónia! Deixem-me pôr aqui o GPS... Para o aeroporto... Vamos marcar aqui o aeroporto... Não vá... Coiso mas... Um... 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 É o que eu digo, malta. Isto não sei o que é que está a dar para dar com isto. Ia, fodei o carro todo. Malta, eu até vou deixar aqui e vou chamar um táxi. Porque isto ia com 14. Eu vou deixar aqui e vou chamar um táxi. Porque isto... Porque já vi que eu vou conduzir... É para travar, Zé! Zé! Pessoal, eu vou deixar aqui o carro... TÃO! Eu vou deixar aqui o carro e vou ligar um táxi. Porque isto é onde... Isto tanto com o azar do carazes, mano. Deixa eu ver se eu ligar um táxi. Porque olhem... Vou deixar aqui e depois manda alguém vir buscar quando estiver lá. Porque... Olhem aqui a bela bosta que eu fiz. Lixei a minha aldi toda. Olhem bem esta... Olhem bem... Vou pedir um táxi, meu. Olhem bem... Olhem bem... Olhem bem a bosta que eu fiz aqui. Olhem bem a... Olhem bem a bosta que eu fiz aqui. Só por... Só por não ter travado bem o carro. Eu tenho que ver o que é que se passa com este carro, mano. Literalmente... Eu tenho que ver o que é que se passa com este carro, meu. Literalmente... Já veio o táxi, não. Literalmente... Até vou chegar o táxi mais para a frente. Táxi, não. Até vou chegar o carro mais para a frente. Porque literal, então... Agora tenho que ir aqui com o táxi tal aí. Porque... Entra lá no táxi. Entra no táxi. Entra, isso. Pá não, 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 não. Finalmente, Zés. Finalmente. Ia, meu. Obrigadão, senhor taxista. Obrigadão. Você vai parar aqui? Ya. Ainda vai estacionar. Fogo, obriga... Ia, cento... Um euro e cinquenta e dois. Bem, pessoal. Vou fazer aqui o embarque. Vou... Vou entrar ali no... Ora, até podia ter trazido o meu carro. Tinha aqui... Tinha aqui elegar... Exclusivo, mas o carro levou aquela batidela que vocês sabem, não é? Hum... Bem, maltinha. Vou... Vou fazer aqui o embarque. Vou-me juntar à equipa que já está lá dentro. Mas é isso, pessoal. A gente já se vê quando eu estiver no estádio. Até já! E... Para o primeiro jogo... Estamos aqui para o primeiro jogo da Liga Europa, pessoal. Como eu disse, já estou aqui no estádio. E estamos aqui para o primeiro jogo... Do Estrela... Pela primeira vez... Classificado... Para a fase de grupos... Para a fase de grupos... Da... Pela primeira vez classificado... Pela primeira vez classificado... Para a fase de grupos da Liga Europa, pessoal. Estamos aqui... Vamos que vamos! Meu nome é Gustavo Vilani... E o Caio Ribeiro... Está aqui ao meio... E bora lá... A Estrela... Incrível! O Estrela na Amadora... Na Liga Europa... Pela primeira vez... E aqui vai já comigo... Está a bola comigo... E aqui vai... E aqui vai... O Estrela... É para fazer... Inacreditável... A defesa... Ia marcando... E o André já aqui a marcar... Na sua estreia... Pela Liga... Na sua estreia... Na Liga Europa... Na Liga Europa... Com o Tricolor... Tricolor... Vamos lá... Um Tricolor português... O Estrela da Amadora... Que está a fazer uma campanha... Uma campanha... Que está a fazer uma campanha incrível... A nível... No Campeonato Português... Remata... Bateu... Pega o goleiro... Oh... Que... Bora meu... Então... Bora... Bora... Bateu no meio da área... Não quis saber... Isolou... Remata... Oh... Fogo... Remata lá... Zé... Remata... Zé... Remata... Bora... Tira... Tira... Pressiona... Foi esperto... Se antecipou... Pode partir... Está com espaço... Gol... É nosso... Estrela... E... Vamos... O meu primeiro golo... Na Liga Europa... O meu primeiro golo... O meu primeiro golo... Na Liga Europa... Bago, sua marcação adversária... E no mano-a-manu, não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força E depois foi só correr para o abraço Isto é o meu primeiro gol na Liga Europa Vamos Vamos Isto é o meu primeiro gol na Liga Europa Vamos E eles empataram agora outra vez Cuidado Para empatar o jogo Que resposta rápida É lá e cá Caio Bem consegue o desafio Então Então Filho da caixa Bora zé Tirei a bola Toma limpo para acabar com a festa E o jogo tem que ser para ajudar Porque a gente quer se classificar Boa interceptação O ataque parecia bom Dá para acelerar Armar o contra-ataque Atenção Perde a posse Mata o contra-ataque A defesa recomeça Ai no poste Quero ver De novo na trave Ah Ai ai Na trave outra vez Ai Jesus Ai Jesus Meu Escanteio cobrado Na área Oh Carazes Ora zé Que chance Para fazer Para fora É bem Deixa-me ver Eu não vi os meus objetivos Marca pelo menos um golo Já está Ah Optei a pontuação Ok É que eu não tinha visto É que eu não tinha visto A pontuação Não tinha visto Bora bora Eu podia ter trocado A cor Mas isto Bora tricolor Bora tricolor Bora zé Deixar um corredor Para ele Na lateral Ah A bola Vai para o gol O goleiro Toque Vai na trave Outra vez Na trave Leu Leu Vem da jogada Intercepta a bola Se tem campo Ele carrega Porra Está difícil Mas é a Liga Europa Temos que perceber isto Que é a Liga Europa Temos que perceber Calma Temos que perceber isto Que é a Liga Europa Aparece Corta a defesa Bem no lance Aí A chape esquenta Bateu Para fazer Vamo Vamo Que espetáculo De jogo Eles voltam A frente Bora Vamo Eu estou aqui Eu estou aqui Compreendam Que eu estou aqui Eu estou aqui No estrela Até o final da época Vou dar tudo Por esta camisola Sem chance De defesa Bora Vamo De olho no placar Dois a um Eu vou dar tudo Por esta camisola Até ao fim Na próxima época Logo se vê Mas agora 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 estou focado Agora estou focado No estrela Após sete meses Após sete meses De lesão Estou de volta Estou de volta Aos relevados Andres Está no campo inimigo O ataque vinha no perigo Perdeu É da defesa Bora estrela Pressiona estrela Foda-se 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 Chega bem Para retomar Para retomar a posse De bola Na defesa Temos que entender Que é a Liga Europa Temos que entender Que é a Liga Europa Tenham calma É duas equipas Pequenas A letar A letar Pelo lugar Na Liga Europa Ora zé Dá até para rolar a bola E ele bateu Defesaça Que graças Que gulaço Deixa eu tentar fazer Sai daqui zé Escantei o cobrado Atenção Não quis saber Isolou Trava isso Tem espaço Pode descer Pegou No mano a mano Milagre aqui Caio Salvou a pátria Para livre da defesa Que errou feio Na marcação Sorensen Chegou bem Intercepta Mata o ataque E Então, caralho. Tira-de-li. Está aí, final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Bora, pessoal. Isto tem para ser rápido. Não sei se está mesmo a gravar. Arbitragem na pita autoriza 45 minutos finais por aqui. Conduz bem já no campo inimigo. Olha o ataque. Pode vir perigo. Cuidado não, oi, 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 oi. Atenção para fazer. Pegou, tem rebote. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Deitou, deitou. A rede balança no jogo do Betis. Quero saber. Então, Guga, foi o primeiro gol do Real Betis. Agora está empatado em 1x1 aos 5 minutos da segunda etapa. Não escapa nada da transmissão da EA Sports. Essa é a Natália Lara. Está lá, zé. Uh! Está lá, zé. Chupa, moço. Está lá, moço. Play reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente a trave. Mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. Não passa. Ele corta. Mas demora. E a bola muda de lado. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Mandou para o gol. Faz a defesa. Tem sobra. E isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Agora está confirmado. O River Plate anunciou a contratação do jogador que vem para reforçar a posição. Acho que é uma boa contratação. É pá, eu espero que esteja a gravar, moço. É cirúrgico no mercado. Mandou bem. Senão estamos fudidos, Tim. Só por uma parte. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Que ideia. Passou. Levou a melhor. Para fazer. Para no goleiro. Defesa fácil. É pá, eu espero mesmo que esteja a gravar, moço. Sou sincero. Senão, olha. Esperação, tem a posse. Que chance. Gool. Saco de gol. São três de vantagem. Só espero que esteja a gravar, moço. Veio com muito perigo. Eu nem vou. Cadê? Vou ver, vou. Vou ver que eu tenho que ver se isto está a gravar. Senão. Está a gravar. Desculpem lá, pessoal. Eu depois dou um corte aqui. É que eu tenho que ver se isto está a gravar. Porque às tantas, nem sei se isto grava ou não. Eu nem sei se isto está a gravar o jogo mesmo. Interrompe a jogada. Interrompe a jogada, desarma, intercepta o passe. Avenida aberta na ponta. Avenida aberta na ponta. Avenida aberta na ponta. Está livre. Está livre. Quero ver. É para fazer. Pega na trave e está viva. Bobe a jogada. Não aproveitaram o lance. Ai, caralho. Fugiu-me. Foda-se. Bola roubada no ataque. Pode criar perigo. Quero ver. Fora do jogo, mano. Caralho. Pode voltar. Impedimento para o jogo. Até que a gente estava fora do jogo. Caralho. Tem substituição nas duas equipes. A batalha travada na área técnica também. Cochilou. O cachimbo caiu. Atenção. Olha o gol. Defesaça do goleiro. Escanteio cobrado na área. Chegada providencial na área. Intercepta bem. Segue no ataque na pressão. A quem barrou. O Pelí pegou. Que reflexo, Caio. Espero que esteja gravado, meu. Essa bola ia entrar. É, vilane. Está começando a ficar constrangedor. O time está criando muita chance de gol. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Salva a cara a cara, Caio. De pesaça daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Bateu no meio da área. tira o escanteio para longe. Gol na rodada. É no jogo do Real Betis. É mais um gol, Guga. O segundo do Real Betis. O placar agora é de 2 a 1, aos 23 minutos do segundo tempo. Um show de informação com a Natália Lara. Obrigado, amiga. Andrius. Olha só a rapaziada descendo com ele. Bola levantada lá na confusão. Arrepia dali. Manda para longe. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Desarma. Só na bola. Já passou pelo marcador. Gol. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol hoje. Ela falta. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Estrela. Isso. Muda a posse de bola. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Perdeu a bola. Desperdício contra-ataque. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Agora a estrela. Isso. Bate na defesa. Boa. Chega para cortar o passe. Vai bem. Olha isso. Lateral livre para avançar. Prende a bola. Espera a brecha. E eles perdem a posse de bola no ataque. Marcação alta. Pressionando no ataque. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Pessoal, lembrando que a gente... Lembrando que a gente estamos a fazer história, irmão. Bem no lance. Lembrando que a gente estamos a fazer história. A torcida se anima, Vilani. Depois de muito tempo, vem uma chance de fazer um gol no escanteio e voltar para o jogo. Vamos ver se eles aproveitam. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Agora é ajudar a todos. Coloquei o preciso. Falta pouco. Agora é ajudar a todos, malta. Agora é carregar para cima. E fora de casa, Caio. Falta. E lance clássico de cartão, quero ver. Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Defesa tranquila. Perdem a bola. É queimar agora. É queimar, é queimar, é queimar. Se levantar a cabeça, tem opção. Para arriscar, para fazer. Espalma e alivia o perigo. Perigo. É queimar tempo agora, malta. É queimar tempo, é queimar tempo, é queimar tempo, é queimar. Erra o passe. Que burro. Dá zero para ele. Outra vez. É queimar agora. É queimar, malta. É queimar. Linda enfiada tem perigo. Grande desarme, para acabar com o ataque. Sorensen. Foda-se. Não passa. Ele corta. E o árbitro dá dois minutos mais. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. É queimar, malta. Faltam dois minutos. Faltam dois minutos. Acelera. Ninguém para. Mata agora, Zé. Oh, perdi essa merda. Acabou. Acabou. Vitória. Três pontos da bagagem, Caio. Vilani, é sempre bom pensar em um jogo de cada vez. Mas se cada jogo for como essa estreia, a equipe vai longe nessa UEFA League. Zé. Zé. Isto agora. Agora é. Agora é jogar o fino do fino. Agora é jogar o fino do fino para chegar ao final. Ao final da Liga Europa. Já que conseguimos ganhar o primeiro jogo do grupo. Agora é pensar. É pensar já no próximo. Agora é. Agora é focar. Concentrar. E pensar já no próximo. Sporting ganhou. A Atalanta. Pode ser um dos possíveis. Um dos nossos possíveis adversários. Um dos 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 possíveis adversários. E aí Agora é o próximo E aí E aí E aí